Música A polícia civil prendeu um homem acusado de estelionato e formação de quadrilha. Devanir de Oliveira é acusado de comprar gado de produtores rurais e pagar com cheques roubados. Devanir de Oliveira, de 42 anos, foi preso pela polícia civil da 4ª Regional da capital, acusado de estelionato e formação de quadrilha. Segundo a polícia, ele praticava golpes contra pequenos produtores rurais, comprando gado e pagando com cheques roubados. Uma das vítimas esteve na delegacia e reconheceu o acusado. Seu Damião Pereira, sem desconfiar que se tratava de um golpe, vendeu várias cabeças de gado para Devanir, que lhe pagou com um cheque de pessoa jurídica, assustado pelo banco. Ele chegou lá em casa, estava vendendo um gado e ele falou, eu vou comprar o seu gado, aí ele foi e me deu um cheque. Para o dia 2 de agosto, aí eu pensei que esse cheque tinha fundo, eu fiquei, o cheque bonito, eu fiquei assim, eu digo, é bom o cheque. E quando eu cheguei no banco, a moça falou para mim, é, rapaz, esse cheque é roubado. Esse cheque é de uma firma e você vai na delegacia, porque senão você não pega o seu gado de volta. De acordo com a polícia, o acusado de selionato contou com a participação de outros comparsas que transportavam o gado e também aplicavam o golpe. Outro integrante da quadrilha foi preso há um mês. Esse é o segundo integrante da quadrilha que é preso e estamos trabalhando com o objetivo de prender os demais. Na casa de Devanir foram encontrados vários contratos de compra e venda de terras e veículos e 14 GTAs, guias de transporte animal, em branco. Todos os documentos serão investigados pela polícia. O acusado confirma que já foi preso em outra situação semelhante, mas desmente as acusações atuais. Eu trabalhava com o cidadão e ele que era meu patrão, ele que fazia estelionato, acho que então, ele que dava o cheque, eu não dei cheque nenhum. Para o produtor Damião Pereira, de toda essa história sobrou uma lição, que ele pretende colocar em prática sempre que se tratar de um negócio. A gente só vai vender cada vista, né? E para as pessoas que a gente conhece, porque assim não dá, né?